Fala players, beleza? Matheus Games25 trazendo mais um vídeo aqui pro canal e hoje eu tô aqui no Minecraft de Xbox 360 Edition, beleza? Continuar a nossa saga aí, nossa minissérie mostrando meus saves antigos, beleza? É como vocês viram de fundo aí, tô na cidade, né? É, vocês repararam que eu não tô com a minha skin do PC, né? Mas enfim, bora lá. Bom, aqui vocês podem ver, né, que eu fiz aqui a entrada da cidade, né? Não ficou muito, né? Eu não achei, tipo, tão legal assim a entrada da cidade, mas até que ficou da hora. Bom, aqui tem umas casas aí que meus colegas construíram na época. Essa casa aqui foi feita por Luiz, casa de Luiz. Foi feito meu amigo aí, Luiz. Eu agora esqueci o nick dele, mas era Luiz alguma coisa aí. Bom, aqui temos aqui uma TV. Temos aqui um sofá que dá até pra você sentar, ó. Né? Dá pra você utilizar ele. Aqui temos uma escada. Olha, tem uma escadaria só, né? Olha. Tá escuro, né? Tá escuro, né? Porque não colocou o tocha, obviamente. Aqui, eu não sei... Aqui era pra ser cozinha? É, exato. Exato. Aqui é a cozinha. Aqui seria o fogão. Então, os trilhos aqui é pra simular aqui o... As trempe, né? As trempe, né? Do fogão, né? As trempe. E aqui temos aqui simulando um armário, né? Não parece. E aqui o que seria isso? Não faço a mínima ideia do que que é isso aqui, de vidro. Bom, vamos subir aqui. É... Não tem nada aqui. Porque ele não... Ele não mobiliou. Não tá mobiliado a casa. E aqui em cima, por fim, temos aqui uma vista relativamente bonita. Apesar do mundo ser todo plano, mas... É. É bonito. É bem bonito, é. Bom, vamos pra outra casa. E essa aqui é a minha casa. Essa daqui, meu colega que fez pra mim. Não lembro quem que fez. Mas essa casa aqui, eu acho que é a mais bonita do mapa. Uma das mais bonitas do mapa, né? Depois eu vou mostrar ele atrás ali. Tem um estacionamento. Depois eu mostro pra vocês aqui. Bora entrar aqui na casa. É. Aqui temos uma TV. É. Temos... Ah, o tapete. O tapete também, ó. Olha o tapete da hora. É um tapete totalmente diferente, né? Bom, aqui tem como sentar, né? Um carrinho... É... O carrinho tá meio bugado, mas beleza. Aqui. Tem como sentar aqui. Ok. Beleza. É. Aqui temos uma... Temos uma cadeira aí. Uma poltrona. É. Aqui temos... Um espaço... Onde tem piscina, né? Meio praia aqui. Olha que da hora. Meu colega fez... É... Meio que uma prainha artificial. Olha que da hora. Tem os... As espreguiçadeiras aqui. E tem a... Sombrinha, né? E aqui... Ó. Olha o tamanho. Olha aí, ó. Ele fez até como um... Como se fosse um mar aqui. Pode ver que tem umas ondas aqui. Simulando umas ondas aqui, né? E aqui... A piscina. Vem da hora. Aqui... Skyline. Skyline. Ah, tá. Isso aqui é como se fosse uma corda, né? Só que... Infelizmente, o Minecraft não tem... É... Assim, uma corda simulando uma corda. Não sei se tem. Mas aqui era pra ser uma corda. Aqui temos um escorrega. Um escorrega. Aqui temos um escorrega. Beleza. Aqui a gente sobe. E ó. A gente cai direto. Cai direto na água, né? A gente cai direto aqui dentro da piscina. Eu vou mostrar pra vocês agora... A parte de dentro lá. Que é no caso... A parte em cima, né? Bom, aqui não tá mobiliado. Eu não mobilei na época. Eu não sei porquê. Mas não deu tempo de mobiliar, né? Aqui é a cama. Aqui eu que fiz essa... Eu acho que se me engano veio com o mobilei aqui. Não tô lembrando não. Mas eu acho que foi eu. Aqui tem como sentar, né? Aqui seria o... O computador. Ou a TV. Agora que eu não sei, velho. Mas eu acho que isso aqui é a TV. Eu tentei fazer um PC, eu acho. Ou uma TV. Eu não sei. Ah, enfim. Beleza. Aqui temos uma cabeça de zumbi. Creeper e etc. De esqueleto. É só pra deixar enfeitado mesmo. E aqui temos uma... Vase de flor aí. É só pra enfeitar também. Bom, bora pra outra... Casa, né? Bom, a próxima casa é essa daqui. É uma outra casa é minha. Caramba, eu tenho duas casas aqui. Beleza. É uma outra casa é minha, beleza. Não foi eu que construí. Isso aqui foi um colega meu também. Construiu pra mim. Olha que da hora. Essa aqui já tem armário. Ah, essa aqui tá bonitinha, hein, mano? Aqui. Essa aqui tá legal, mano. A pia. Ó, essa aqui tá legal, velho. Essa aqui ficou bem interessante, mano. O armário. Ok. Temos aqui a mesa, uma cadeira. Aqui é uma mini sala. Nossa, mano. Ficou legal, velho. Legal, mano. Temos a TV. Vamos subir aqui. E aqui, interessante, mano. É um guarda-roupa. Infelizmente não tem como guardar a roupa. Só pra enfeitar. Só pra simular um guarda-roupa. Aqui tem uma cama. Ah, aqui é o PC, mano. Aqui é o PC. Aqui sim dá pra falar que é o PC, mano. Aqui é o PC. E PC de tubo, né? Esse PC antigo de tubo. Aqui é o mouse. Aqui seria o gabinete. Era pra ser o gabinete, né? Beleza. E aqui temos essa vista aqui. Uma mini varanda aqui. É bem da hora, né? Bom. E ela é sim de fora. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui o estacionamento. O estacionamento, mano. Estacionamento de carro. Obviamente. De carro, de moto, qualquer coisa. Ficou da hora. Esse estacionamento, se eu não me engano, me ajudei a fazer. É... Depois, é... Não era pra ter feito uns carros aqui, mas... Beleza. Agora pra outra casa agora. A próxima casa é essa daqui. Ah, beleza. Tá em construção. Deixou em construção. Beleza. Mas basicamente, a casa era pra ser... Assim. De frente. Ela até que tá bem da hora. É... Não terminou. Mas a casa, você vê que... Se tivesse terminado, a casa ia ficar legal também. A frente, a gente dá pra ter uma noção como é que seria a casa. Mais ou menos... Seguir, assim, os padrões que já tinha aqui, né? Pra construir. Eu acho que ficaria legal. É, ficaria legal, eu acho. Aqui seria... Era pra ser o quê, mano? Não tô... Não lembro o que era pra ser isso aqui. Mas, se eu não me engano, deve ser algum prédio. Sei lá. É... E aqui... Ah, não. Essa casa eu já mostrei. É... Bom... Tem aqui... Essa casa aqui. Não tem nome, mas... Temos esse prédio. Aqui. Aqui por dentro, ele é assim. Ele... É, ele era pra ter uma... É, pra ter uma mobiliada ele aqui, mas... Ok. Vamos subir aqui, né? Aqui não tá mobiliada também, mas enfim. Espaço é bem da hora, né? Uma vista bem da hora também. Eu acho que isso aqui, mano... Podia ser uma empresa, né, velho? Na época, né? Quando construiu, podia ser uma empresa. Aqui também tá vazio. Uma escada da hora, né? Vamos pra próxima agora. Bom, aqui é um terreno vazio. Era pra construir alguma casa também. Algum prédio. Qualquer coisa que quisesse. Tentei a entrada aqui já, né? Temos aqui... Praça de alimentação. Aqui seria a praça de alimentação que a gente fez na época aí. Vim da hora, né? E aqui, no caso, seria o... Onde que o cara ia servir, né? As comidas, essas coisas. Aqui temos a geladeira. É da hora, né? Da hora. Ficou legal esse espacinho aqui, mano. Ficou legal, ficou legal. Enfim, temos essa casa... Esse hospital, na verdade. Não é minha casa, é um hospital aqui. Essas letras bugadona aí, mudando de... Colocando um monte de símbolo aleatório, beleza? Aqui temos o hospital aqui de fora, ali assim. O hospital, olha da hora, né? O hospital. Eu vou mostrar pra vocês lá dentro, como é que é. Beleza. Não sei por que que tem água saindo do teto, mas beleza. Tem um andar lá em cima também. Aqui é a recepção, né? Aqui seria o... Aqui era... Aqui é o computador, né? É um computador simulando, né? Parece. Aqui temos as cadeiras. E aqui tem essa água, que eu não sei o que que tá fazendo. Não sei por que que tem uma água aqui. Ai, meu Deus. Ah, deve ser pra subir. Mas... Não ficou muito legal isso aqui, não. Eu vou até tampar aqui pra tirar... Deixa eu tirar aqui, só pra não ficar essa água aqui. Meio estranha. Muito estranha essa água aqui. Tem que tampar, né? Pera aí. Mas vamos ver se sai... Ah, agora foi. Enfim. Vou andar de cima. Não tem nada. Não tem nada ainda. Era pra ter mais coisa. Bom, aqui tá... O hospital tá meio incompleto, mas... Ficou da hora. Quem sabe eu... Jogue nesse mapa aí. De novo e continuo construindo as coisas. Aqui, essa casa aqui é de um colega meu. Eu lembro quem construiu essa casa dele. A casa do Marcelo. Ele que fez essa casa aqui. Aí, como é que a gente entra no caso, né? Que eu correio. A gente... Eu lembro que... Aqui, ó. A alavanca. A gente puxar a alavanca aqui, ó. É porque tá sem a... Mas é... Ah, isso, isso, isso. É isso. Calma. Deixa eu ver se eu consigo fazer de novo. É um sistema que ele fez aqui. Vamos ver se tá funcionando. Ai, ó. É porque aqui, na verdade... O que que não tá... Não tá tendo pressão. Mas é porque aqui... O ATNT não tá funcionando? Peraí, deixa eu ver aqui. Ah, tá. É porque eu tinha desativado aqui a opção. Mas é basicamente... É porque tava desativado ali. Ó, ATNT explore, ó. Isso aqui a gente vai pra cima. Ó. Aí. A gente entra sim na casa. Bem da hora, né? Entrada. O Marcelo construiu. É, Marcelo, se você estiver assistindo esse vídeo aí... Com muito da hora a casa... Você até lembrado dessa casa aqui? Se estiver assistindo aí... Eu lembro dessas casas aqui. Parece uma casa meio futurista, né? É meio que uma... Casa futurista. De madeira. Mano, ficou da hora isso aqui, mano. Eu acho que a casa mais da hora que eu... Que eu acho aqui no mapa é essa aqui, velho. Aqui na cama. Mano, imagina uma casa dessa no survival. Tipo... Não tem como, tipo, um monstro entrar, velho. Só se ativar a alavanca ele ia entrar, mas nem tem como. Aqui tem uma cama. Olha a escada que da hora. Olha a escada de vidro, velho. Meio vidro com pedra. Olha que da hora. Não, essa casa aqui ficou muito da hora. Aqui a banheira. Aqui é o vaso. Nossa, mano. Ficou muito da hora, velho. Isso aqui, ó. A pia. Vou fechar aqui. Aqui... Deixa eu ver onde que tem o... Ah, aqui é o mais aqui, ó. Outro banheiro. Mano! Dois banheiros, velho. Dá muito da hora, mano. É, é parecido com o outro. Aqui tem um banheiro, um vaso, beleza. Uma pia, beleza. Nossa, dois banheiros. Muito foda, velho. Muito da hora, mano. Deixa eu ver. Aqui não tem nada, né? Aqui é só... Beleza, é. Beleza. Olha que da hora essa visão aqui. Essa vista aqui da sala aqui de cima, né? Da hora também. A televisão grandona lá. Aqui... Bom, bora pra outra casa agora, né? Bom, eu acho que... E por último, eu acho que temos só essa casa aqui. É a casa do... Marcelo também, né? Duas casas. Essa casa dele que ele fez também, né? Da hora. É meio... Meio... Pântano. Casa meio pântano. É diferente. Eu tenho uma casa camuflada... Se fizesse uma casa dessa no... Naquele bioma da jungle. Jungle, né? Acho que é do pântano. Ia ficar da hora demais, né? Fizer uma casa camuflada assim. Pra esconder dos monstros, assim. Aqui temos aqui... Eu vou guardar essas coisas aqui, porque... Enfim... Aqui estão os baús aqui. A Juke Inbox aí. É... Aqui... Ah, tá. Aqui é a escada, ó. Quem lembra, antigamente, fazer uma escada assim também, ó. Pra subir, ó. Ó. Eu não sei se hoje em dia dá pra fazer essa escada assim. Não sei, mas eu acho que nas versões novas do Minecraft não dá pra fazer mais essa escada assim, não. Você coloca a placa ali. Aí você vem... Vai subindo. Aqui, no segundo andar não tem nada. Não terminou. Ok, beleza. Não sei o que ele ia fazer aqui. Aqui eu acho que era pra ser um quarto, né? Basicamente. Seria... Aqui eu acho que seria um quarto. Exato. Aí aqui seria... Ah, outro quarto também. Dá pra... Fazer um outro quarto grande. Ou um banheiro também. Banheiro fica da hora também se fizer aqui. Vamos descer. Então eu não sei se o Minecraft hoje em dia, da nova versão aí, 1.19.3, tem como fazer isso aqui. Comente aí se ainda tem como fazer essa escada. Com placa assim. Bom, aqui não tem muita coisa pra mostrar, né? Só tem só... Aqui temos a porta no fundo. A porta dos fundos aqui. O acaso é assim. Por fora. Não tem muita coisa pra mostrar. Bom, eu acho que terminou. Deixa eu ver. É, só tem isso mesmo. E isso aqui é aquela... Negócio que eu falei pra vocês que... Não sei o que era pra ser aqui. Talvez seja um prédio. Sei lá. Uma empresa. Talvez, sei lá. Um condomínio. Eu acho que isso aqui era pra ser um condomínio, talvez. É. Tá mais com cara de ser um condomínio isso aqui. Pode ser mesmo um condomínio. Ficaria da hora se tivesse terminado. Bom, mas enfim. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal. Se você está chegando agora, se inscreva aí no canal aí. Trazer mais esse tipo de vídeo aqui pro canal. Comente aí se vocês querem mais vídeos no Xbox 360. Ou se vocês querem mais vídeos do Minecraft do PC com mod, beleza? Comente aí se vocês querem mais vídeos como esse, beleza? Então, até a próxima. Deixa o seu like. Fui. Fui.